1 milhão galera Oi Nicers, tudo bem? Eu estou aqui de volta pra mostrar pra vocês Como tá sendo a festa de 1 milhão Da Nice House Brasil, vamos dar uma olhadinha O que você tá vestindo hoje, casarinho? Hoje eu estou vestindo um belíssimo George Armani Assinado por Pierre Cargant Olha só Gostou? Eu sofri um pequeno acidente quando eu fui receber o meu Oscar Que algumas pessoas acabaram me atacando Mas eu já tô bem, tô ótimo Estou belíssimamente estrajado Vamos curtir a festa de 1 milhão da Nice House Tô rolando gravação de Tik Tok aqui Tá uma gritaria gente, ignora Mas tava rolando uma gravação Nesse tapete vermelho incrível Nessa primeira festinha de comemoração ao milhão da Nice Estamos aqui curtindo Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Porque eu sou muito tada Lembrando que os melhores momentos Você confere lá no Tik Tok da Nice House Brasil Com vídeo do look de todo mundo Eu sou a Kylie Tá querida, cata esse look A galera fez uma torre Tanto Red Bull que tomaram aqui Tô vestido de idioma maluco no pedaço Vai, interpreta pra gente Oi, não, Charly, fica tranquila Esse cancelamento vai passar É que agora eu tô numa festa de 1 milhão da Nice Só um pouquinho É a Charly da Mia Charly, depois eu te ligo Eu tenho que gravar vídeo pra Nice House agora Essa vida de famoso é complicada Tá vestido de que hoje? O que é isso? Hoje eu estou vestido de The Weeknd Bastidores do Tik Tok, gente Enquanto isso, aqui no andar de cima O Fê não gostou do cabelo dele E ele tá trocando o visual dele Porque ele não gostou De novo, vamos contar Todo bagunçado Conta aí, o que você tá fazendo? Eu tô mudando meu cabelo de e-boy Pro meu cabelo pentear normal Porque eu não tô gostando de nenhuma foto Que eu tô tirando Tá bonito ou não tá? Vou dar um zoom aqui no rostinho do menino Tá feio, né? Tá E aqui nesse outro close Demais, gente, dando close O que vocês estão fazendo, gente? Conta aí pro pessoal Vamos ver esse vídeo aqui, ó Vamos ver Ó, eu sei que eu tô mostrando muita coisa da casa pra vocês Mas eu queria lembrar que em breve Muito, muito breve Sai o vídeo pela tour da Nice House Brasil Pra vocês conhecerem todo esse espaço A casa tem mais de quatro andares, olha Todo espaço dela é super bacana pra fotografar e pra gravar E tudo foi pensado pra ser realmente um cenário Super bacana pra ritar em todos os conteúdos que a gente faz Nicers, a gente tá aqui na nossa festa de um milhão na mansão Nice E agora a gente vai atrás de todos os integrantes Pra perguntar um por um equações de matemática E nós vamos começar com a Nica e o Walter Que estamos subindo a escada nesse exato momento Nica, boa noite, tudo bem? Como você tá sentindo essa noite hoje? Especial Tô me sentindo kind E vocês estão felizes por termos batendo um milhão de inscritos? Yes Seguidores, amor Amor, seguidores Tem uma pergunta muito importante pra te fazer nessa noite Pode falar Quanto é 50 vezes 3? Dois Cento e cinquenta Boa Foi fácil essa, vai Posso qualquer coisa pra tu? Vai Porque tu sempre acessa Eu respondo qualquer coisa super rápido Quanto é 4 vezes 20? É, 36 Errou Uai, mas respondi rápido Ferefinho Tá aqui, ó, no outro quarto O que você tá fazendo aqui, sozinho? Primeiramente, quem que tu tá? Eu tava Irmãos Lopes E agora você tá de? De Felipe Normal Porque eu não gostei do cabelo de tí, né? E tu pode falar que você é um K-A idol Olha, o que vocês acharam do look do Fê? Conta pra gente Não, eu tenho uma pergunta pra te fazer Faz Quanto é É pra responder rápido? É pra responder certo Ah, aí você já tá pedindo demais 70 vezes 2 72 Acertou, miserável Acertou Tem uma pergunta muito importante pra te fazer nessa noite Oi Quanto é 40 vezes 3? 40 vezes 3? 120 Tá certo? Claro que tá Tá certo Quanto que é? Oi, Zereja, tudo bem? Como é que você tá sentindo hoje na nossa festa de um milhão de seguidores lá no TikTok? Muito louco Eu conheci famosos que eu nunca imaginei que conheceria Não são fantasias, são realmente celebridades Quem que você tá interpretando hoje na nossa festa? Eu sou uma pessoa muito conhecida, sou muito talentosa, sou muito rock and roll MC Biel Eu posso dar um choco na sua cara? Agora que eu nocauteei um cara que não sabe sobre cultura, né? Eu tô no comando Então vem comigo que vamos continuar esse quadro de perguntas de matemática pros Neysers Começando com a Ravena Quanto que é 53 menos 10? Fomos invadidos pela Esmeralda Tô no momento que eu já volto Ô meu amor, dá oi pra câmera, vai Dá oi aqui Fala que você não pode ficar aqui dentro Quanto é 2 mais 2, hein princesa? Eu não posso ficar aqui dentro porque eu como tudo Vem comigo, tá derramando, tá vendo? Você não respondeu a minha pergunta, vem cá 50 vezes 4 200 Não, vamos prosseguir aqui Vamos pra Billie Eilish que tá, não mais Billie Eilish E aí, Billie, você pode responder umas perguntas de matemática aqui pra gente ver se você passou do primeiro ano do ensino médio? Não Então tá bom Quanto é 50 dividido por 4? 15 É 15? Não Errou 50 dividido por 5? Ah Não vou falar a resposta Vamos chamar agora o Michael Jackson pra responder umas perguntas Vem cá, Michael O que você tá achando dessa festa, Michael? Tá achando muito animada Michael, você sabia que o Axl Rose e o Michael Jackson tinham caso? É... Quanto é 2009 mais 20? 2029 Michael Jackson é muito bom Como é que eu vou te... Câmera, agora nós vamos falar com o Now This Is A Story Um milhão Um milhão Um milhão A gente bateu um milhão porque a gente não é fraco voltando, né? Você sabia também que o Will Smith tinha um caso com o Axl Rose? Eu tô sentindo que você tá tentando encaixar com essa com todo mundo Não Ah, então ela tá falando isso com todo mundo? Não, foi só com o Michael e com você Quem é o Michael? Michael Jackson Michael Jackson já teve caso com o Smith, que já teve caso com o Axl Rose, então tá ali o zero problema Vem cá, responde pra gente Quanto que é 50 dividido por 5? 10 E 50 dividido por 2,5 25 E meio? 2,5? Hum, essa ele não pegou Nem você Mas isso aí, gente Essa foi a festa Continua curtindo aí Já comeram todo o salgado Menos o doce Liberam esse doce logo Nice Um milhão Quem quer que você? Uhul 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 Naisers, o guia tá de volta só pra lembrar vocês de deixar o seu inscrito aqui no canal Deixar o seu like, comentar o que você quer ver nos próximos dias aqui na Nice House Brasil A gente tá aqui pra ouvir vocês E um beijo pra você que acompanhou esse vídeo Acompanhou nossa festa de um milhão E continua acompanhando a gente lá no TikTok, tá bom? Um beijo gigante E até mais, Nicers Uhul 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 Quero entrar na Nice House Na Nice House Quero entrar na Nice House Na Nice House Uhul Uhul Um beijo gigante